Fala galera do canal Barba de Filósofo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal galera E hoje vamos falar sobre constância, persistência e aceitação social, beleza? Segue o vídeo Bom galera, o que te faz vender a tua vida? Porque na verdade quando tu busca aprovação e aceitação social, tu está vendendo a tua vida E ela não precisa ser vendida Eu vou te falar uma coisa que você sabe, mas não quer praticar A sua vida é sua, você precisa viver Independente do que os outros falam, independente do que vão provar Mas existe uma coisa chamada sociedade e padrão cultural Que é aquilo que vai fazer você se identificar com alguns tribos de pessoas, alguns estilos de pessoas E alguns pensamentos de outras pessoas, é super natural É, isso é até natural, mas você não pode vender isso como um meio de vida Você não pode viver isso como um simples momento de paz de espírito Ou deixar isso atrapalhar a sua evolução física, moral, psicológica e financeira Porque as pessoas não vão fazer nada por você Elas podem lhe aconselhar, elas podem ir até o local com você Mas já percebeu que quando você vai fazer uma prova Mesmo com todas as apostilhas, mesmo com todos os incentivos de estudo Ou tudo contra, ou tudo a favor Quando você quer fazer, você faz a prova Pois é, só depende de você Quando você vai fazer alguma inscrição de algum emprego Ou algum curso na faculdade Muitas pessoas vão dizer sim, muitas pessoas vão dizer não E a diferença das pessoas que vão dizer sim ou não Não vai agregar se você vai passar Não vai decidir se você vai passar Se você vai entrar naquela faculdade, entendeu? E a diferença de, cara Tipo, tu passar 10 anos estudando na porra de um concurso Ou então na porra de uma faculdade Tu é fudido, beleza? Tu é... Tu não tem dinheiro pra nada Tu, porra, tu saiu da quebrada mesmo Tu tá tentando crescer Então tu bota uma barraquinha de cachorro quente Uma barraquinha de refrigerante Qualquer coisa, cara E tem nego te falando merda Tem nego te humilhando Tem nego que, porra, tem uma vida social Pouco melhor do que a tua, né? Pra ele que pratica as farras, etc O cara da 4 E tá lá falando mal de ti, cara E tá lá falando mal de ti E a diferença desse tipo de pessoa De quando tu não foi aprovado De quando tu não cresceu De quando tu não ganhou ainda De quando tu não evoluiu De quando tu não chegou ao ápice Do teu desenvolvimento pessoal Financeiro e moral É que ela tava falando merda Antes de tu entrar Antes de tu passar Antes de tu conquistar Tava falando merda No teu percurso E ela vai continuar falando merda Na tua aprovação Vai continuar falando merda Quando tu chegar na tua plenitude Quando tu atingir o teu objetivo Então o que eu venho te falar É não busque aceitação Naquilo que você não precisa Se esforçar para agradar Sua vida não é um produto Que você vai vender Sua vida é meramente uma vida E você só tem ela Você tem que viver Desfrutar dos prazeres Da sua vida Desfrutar daquilo Que você tem de bom Para oferecer Se tu tem duas pernas Se tem a porra da saúde Tem meios todo dia De se levantar E ir atrás do que tu quer Independente Se esteja na mesa No quarto estudando Se esteja na rua Procurando alguma coisa Vendendo alguma coisa Se esteja conversando Debatendo com alguns amigos seus Independente Vai ter nego te julgando E a diferença vai ser duas coisas Uma ela vai te julgar Porque tu era fudido E hoje ela vai te julgar Porque tu é metido E repara Fudido Metido Qual o melhor argumento Para uma ignorância? Silêncio e atitude Beleza? Silêncio e atitude Faz as pessoas Decolarem Desenvolverem Tudo aquilo Que as outras pessoas Duvidavam Que ela ia ter Imagina Se tu passa 10 anos Fora da tua cidade Tu não era um nada Tu saiu sendo um nada Desempregado Ou fudido Escutava todo mundo Mas resolveu sair Daquela porra Daquela cidade Beleza? Foi para a tua cidade Botou uma barraquinha De frutas Começou a vender as frutas Deu certo Quando tu volta para a cidade Tu é o que? Metido Todo mundo vai dizer isso A diferença é que tu vai ser omitido Mas vai tacar o foda-se Vai viver Não vai precisar de aceitação social Não vai precisar de um caralho a quatro De permissão de ninguém Para fazer porra nenhuma E vai Tacar o foda-se Então a única coisa que eu digo é Viva para você Não precise de aceitação social Você não está Numa competição da vida O único vencedor da sua vida É você Não tem outro oponente Não tem o que falar Muitas pessoas compram um celular Para humilhar outras pessoas Eu já vi disso Eu já vi nego que tem um carro Troca de carro todo ano Mas não tem uma casa Não tem comida dentro de casa Não tem parede rebocada Não tem conforto Mas quer trocar de carro Troca de moto todo ano Para dizer que tu tem moto E nego que vai trabalhar de ônibus Mas tem porra Três, quatro casas Assim Beleza O objetivo de cada um é diferente Mas Quer conforto Quer qualidade de vida Invista Parado Ouvindo pessoas Desacreditando em você Não vai mudar nada É a mesma energia Que tu gasta De ficar parado Vivendo Mesma energia E tempo De que tu gasta De investir E crescer Faz a diferença Na tua vida Independente Se tu joga Teus problemas Para a pessoa A ou B A culpa do resultado É tua Beleza A diferença entre um gênio E o louco É só o resultado Antes de tu conseguir Tu é louco Depois tu consegue Tu é gênio Valeu galera Esse foi mais um vídeo Do canal Barba de Filó Se gostou Deixa o like Se inscreve no canal E valeu Fui E valeu